DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. A Samara é bonitinha, charmosa demais, ela passa de pecinha, provoca o papai, na pecinha bem curtinha, chamando a atenção. Eu vou chamar a Samara pra deitar no morro, eu chamei a Samara pra fazer amor, e ela pirou. Eu chamei a Samara pra fazer amor, e ela pirou. Eu chamei a Samara pra fazer amor, e ela pirou. A Samara é bonitinha, charmosa demais, ela passa de pecinha, provoca o papai, na pecinha bem curtinha, chamando a atenção. Eu vou chamar a Samara pra deitar no morro, eu chamei a Samara pra fazer amor, e ela pirou. Eu chamei a Samara pra fazer amor, e ela pirou. A Samara pra fazer amor, e ela pirou. O sol, cada dia que passa a saudade aumenta, e quero amar como ninguém te amou, te abraçar e falar teu ouvido. E meu coração chama por você, e minha vontade te abraçar e te dizer que eu amo você. E meu coração chama por você, e minha vontade te abraçar e te abraçar e te abraçar e te abraçar. E meu coração chama por você, e minha vontade te abraçar e te abraçar e te abraçar. E meu coração chama por você, e minha vontade te abraçar e 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 te abraçar Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar pra saber Eu tô largado, eu tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar pra saber Eu tô largado, eu tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Convidei a mulherada, hoje a festa é na piscina Muita cerveja gelada e a galera tá no clima Todo mundo tá dançando no som do meu paredão Já chegou o fim de semana, agora é só curtição Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar pra saber Eu tô largado, eu tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar pra saber Eu tô largado, eu tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar pra saber Eu tô largado, eu tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar pra saber Eu tô largado, eu tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Convidei a mulherada, hoje a festa é na piscina Muita cerveja gelada, a galera tá no clima Todo mundo tá dançando no som do meu paredão Já chegou o fim de semana, agora é só curtição Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar pra saber Eu tô largado, eu tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar pra saber Eu tô largado, eu tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Parcero, o Wesley de Vidações, o Wesley de Vidações O Wesley de Vidações, o Wesley de Vidações Parcero Fabrício, o Vagem Grande Sucesso! Bora o parceirão Antônio Silva É o cara da rua Presente Lula Sempre tá com ela, gente Festa no interior Lula para o Epizeiro Quando chego no salão Eu caio na bagaceira Tem loura e tem morena Descendo até no chão Eu pego a morena e vou fazendo Miu-tim, 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 Miu-tin, miu-tim, miu-tim Eu vou dançando é mildinho, mildinho, mildinho Testa no interior, é lapada, é piseira Quando chego no salão, eu caio na bagaceira Tem loura e tem morena Descendo até no chão Eu pego a morena e vou fazendo Mildinho, 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 eu vou dançando a Mildinho, Mildinho, Mildinho Eu vou dançando a Mildinho, 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 eu vou dançando a Mildinho, Mildinho Eu cheguei no forró, dozinho, para curtir, mas eu não vou dançar sozinho, eu chamei uma novinha e venho aqui, ela respondeu Eu cheguei no forró, dozinho, para curtir, mas eu não vou dançar sozinho, eu chamei uma novinha e venho aqui, ela respondeu Mildinho Eu cheguei no forró, mas eu não vou dançar sozinho Tomei uma novinha e vim aqui, ela respondeu Eu cheguei no forró, tô de um paracudim Mas eu não vou dançar sozinho Tomei uma novinha e vim aqui, ela respondeu Acha, ei! É as divulgações, é as divulgações, é o cara Eu sou o Sérgio Ninho, meu parceiro João de Pregói Alô, Tony Almeida, lá dançado Escolóis Acima! Por que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração Me perdoe se algo de errado eu fiz Não me deixe assim na mão Por que fazer assim comigo Você quer me ver a solidão Se eu preciso farei de tudo Para ter de novo seu coração E me, e nenei, nené E me, e nenei, nené E me, e nenei, ene E me, e nenei, nené Por que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração Me perdoeci, algo de errado eu fiz Não me deixe assinar O que faze é assim comigo Você quer me ver na solidão Eu preciso farei de tudo Para ter de novo seu coração Menem, menem, menem Nenem, menem É, é, é É, é, é O povo gosta do friseiro O levanta Respeito e desmonteiro O povo gosta do friseiro O levanta Respeito e desmonteiro Moradão É, é, é 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 O povo gosta do friseiro Oeiro, 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 o povo dançando o friseiro Oeiro levantando, venda do madeiro A galera de Calda Nova com a gente aí A galera de Goiânia Puxa, Zincão, isso é crime do forró Bola, balão, divulgações É o cara de Valdó Vamos ir lá, ir as teclas Oi, tu viu? Chega, vem pra cá, vem dançar comigo Oi, tu viu? Eu tô te chamando, não seja difícil Oi, tu viu? Chega, vem pra cá, vem dançar comigo Oi, tu viu? Eu tô te chamando, não seja difícil E vem dançar porró, tomando-se sem dó Eu vi você, a tua voz Eu quero ter você, hoje só pra mim Enquanto isso, a gente dança assim Coladinho e coladinho, coladinho e oh Coladinho e coladinho, coladinho e oh Bora, balão! Bora, bolinho! Olha o cara de tibiras Oi, Priscil, chega eu venho pra cá, vem dançar comigo Oi, tu viu, eu tô te chamando, não seja difícil Oi, Priscil, chega eu venho pra cá, vem dançar comigo Oi, tu viu, eu tô te chamando, não seja difícil E vem dançar com a rock, tomando estiça em dó Eu vim em você Eu vim em você Hoje solta-me Enquanto isso, a gente dança sim Coladinho e coladinho, coladinho Coladinho e coladinho Coladinho e coladinho Coladinho e coladinho Coladinho Sucessou! Tá aqui a vida do forró Valeu o parceiro vaqueiro Vai acabar por aquele neve Sucessou! Bora o parceiro vaqueiro Bora o bolinho Olha o cara de tibiras Bora, Raiano, bora ali Esse sonho é diferente Quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo Só faltava você Prepara o celular Pra gravar no Tiktok Agora no piseiro Faz aí que quero ver Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai quicando Já sendo sem parar Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai quicando Já sendo sem parar Esse solinho é diferente Quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo Só faltava você Prepara o celular Pra gravar no Tiktok Agora no piseiro Faz aí que eu quero ver Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai quicando Já sendo sem parar Vai jogando Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai quicando Já sendo sem parar Por aí, outra divulgações Essa aqui é a show E você sempre me procura Pra fracoar a sua cama Faz o que eu gosto Fala que me ama Eu fiz o que acredito E eu de novo me prejudico Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto E eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto E eu tento fugir Mas eu sempre volto Você sempre me procura Essa aqui é a sua cama Fala o que eu gosto Fala que me ama Eu fiz o que acredito E eu de novo me prejudico Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto E eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto E eu tento fugir Mas eu sempre volto Ei Eu sempre volto Eu sempre volto Menino Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto É o clígado do forró Menino Chama de sucesso Eu passei no balão de julgações Simbora aí Com estação Para você Para você Para você Você não me faz bem Quando cheguei na balada Dei de cara com a novinha Decote exclusivo A sainha bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Faz qualquer homem pirar A preta ribitada A preta ribitada Faz que bubu gostoso Que novinha descarada A preta ribitada A preta ribitada Faz que bubu gostoso Que novinha descarada Desce, 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 desce O som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E desce, 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 desce O som do lambadão Sobe, 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 sobe E na frente! Simbora aí, menino Parceria sobre as divulgações De Vagem Grande, de Maranhão E o parceiro de Deirond Bora tocar aí, meu rei Quando cheguei na balada Dedicaram com a novinha Tem pote exclusivo A sainha bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Faz qualquer homem pirar A preta ribitada A preta ribitada Faz que bubu gostoso Que novinha descarada A preta ribitada A preta ribitada Faz que bubu gostoso Que novinha descarada Desce, 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 desce O som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe E na frente! Esse é o sucesso, meu rei Esse é o meu eclips do forró Para o meu cheiro dançado Fazendo as produções E a vida Esse aqui é o meu eclips do forró E o nome dele é Alertandra Para a Jânipe Para a Rosandra E ela foi embora sem pensar Sabendo que eu estou apaixonado Meu coração não pode aguentar Porque eu nasci só pra te amar E todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado E todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado Ai, Alessandra, sei que vai chorar Arrependida me pedindo pra voltar Ai, Alessandra, sei que vai chorar A nossa cama tá pronta pra te amar Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra E ela foi embora sem pensar Sabendo que eu me estou apaixonado Meu coração não pode aguentar Porque eu nasci só pra te amar E todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado E todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado Ai, Alessandra, sei que vai chorar Arrependida me pedindo pra voltar Ai, Alessandra, sei que vai chorar A nossa cama tá pronta pra te amar Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Essa aqui é a sucesso É a força, menino Meu parceiro Lobo Mau Valeu aí pela força, menino Foi convidado pra sair com uma galera Vem de semana a mulherada me espera Pra gente dançar, curtir e farrear Se é clipe do forró, não tem hora pra acabar Quem quiser pode chegar Pode vir que hoje tem Não vai faltar mulher A festa no meu arém Quem quiser pode chegar Pode vir que hoje tem Não vai faltar mulher A festa no meu arém Já chegou Patrícia Parecia a Liane Cadê-se a Adriana Também já tão chegando Bebida liberada Cerveja tá no grau Se é clipe do forró Essa festa é moral Já chegou Patrícia Parecia a Liane Cadê-se a Adriana Também já tão chegando Também já tão chegando Bebida liberada Cerveja tá no grau Se é clipe do forró Essa festa é moral, menino É, pode botar a Tapa Dirir e farrear Se é clipe do forró Se é clipe do forró Não tem hora pra acabar Quem quiser pode chegar Pode vir que hoje tem Não vai faltar mulher Na festa no meu arém Quem quiser pode chegar Pode vir que hoje tem Não vai faltar mulher Na festa no meu arém Já chegou Patrícia Darice e a Liane Darice e a Adriana Também já tão chegando Bebida liberada Cerveja tá no grau Se é clipe do forró Essa festa é moral É, será que é o sucesso divino Falou todo especial Bola dos meus pais Toda Maroca E seu budigo Te ativa as flores Dos leles É o show, menino Bom sucesso aí, meu rei Meu parceiro esperdeão Tocou mais Vida o estagião Uh Chego na balada Tô botando pra moer Eu chego na balada Tô botando pra viver Eu chego na balada Tô botando pra adorar Pra adorar, pra adorar Eu chego na balada Tô botando pra moer Eu chego na balada Tô botando pra viver Eu chego na balada Tô botando pra adorar Chamei essa menina Meu rei Ela cansava Não vou por mim Me jovem Mexendo até no chão Ela sabe, ela mexe Ela é boa demais Mexendo nessa cintura Olha só como ela faz Eu chego na balada Tô botando pra moer Eu chego na balada Tô botando pra beber Eu chego na balada Tô botando pra adorar Pra adorar, pra adorar Eu chego na balada Tô botando pra moer Eu chego na balada Tô botando pra viver Eu chego na balada Tô botando pra adorar Eu chego na balada, eu botei pra moer Eu chego na balada, eu botei pra adorar Eu chego na balada, eu botei pra beber Eu chego na balada, eu botei pra moer Eu chego na balada e to batendo por dorar Chamei essa menina, levei ela pro salão Qual é a criança da imágio revelando até oi chão Ela sobe, ela tessa, ela é boa demais Fechei nessa sca que sua roupa, só como ela faz Eu chego na balada e tô batendo pra moer Eu chego na balada e tô batendo pra viver Eu chego na balada e tô batendo pra moar Eu quero adorar Eu chego na balada e tô batendo pra moer Eu chego na balada e tô batendo pra viver Eu chego na balada e tô batendo pra morar Pode contratar papai, xa que é sucesso! Seixou, gritos do forró, de morar, para o meu William, do Cheminino, galera das Flores, tá achando que vim girar a janela.